É lindo. Aqui é o lugar dele. Vem casa. Antes sempre foi seu lugar. As coisas vão ser diferentes agora. Isso é demais. Você não vai se despedir? Nunca é um adeus. Quando eu veio de você? Plante você vai em uma vida. The vibe is feelin' stronger, we're small. Turn to a friendship, we're friendship. Turn to a bond. In that bond will never be broken. In love we'll never get lost. In love we'll never get lost. And when brotherhood come first. Then the land will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. In that line is what we reach so we'll never meet when I'm gone. Ae, achou que podia ir embora sem se despedir? Eu costumava dizer que vivia só um momento. E acho que por isso éramos irmãos. Porque você também era assim. Eu pensei no seu carro. Meu carro? Agora eu pensei. Estão todos livres. Lá, torcida. Obrigado pelo convite. Quer correr um pouco? Não importa onde você esteja. Se é a um quilômetro de distância. Ou do outro lado do mundo. A coisa mais importante da vida serão sempre as pessoas que estão nessa sala. Bem aqui e agora. Saúde, família. Saúde. Saúde. Você sempre estará comigo. E sempre será meu irmão. O que você esteja? Eu gostaria de fazer. Ainda não. O que você esteja? É? O que você esteja? Eu gostaria de fazer. É? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL